Eu fiz pisci pra ela É nóis na fita Ao lado de playboy Só anda mulher bonita É nóis na fita É nóis na fita Ao lado de playboy Só anda mulher bonita Mulher de playboy É gostosona Mulher de playboy É gostosona Eu vou virar playboy Pra ela ser minha dona Eu vou virar playboy Pra ela ser minha dona Cuidado camarada Que essa mulher te mata Só cerveja de lata Só cerveja de lata Cuidado camarada Que essa mulher te mata E não vai confundir Cerveja não é garata Mulher de playboy É gostosona Mulher de playboy É gostosona Eu vou virar playboy Pra ela ser minha dona Eu vou virar playboy Pra ela ser minha dona Cuidado camarada Que essa mulher te mata Só cerveja de lata Só cerveja de lata Cuidado camarada Que essa mulher te mata Que essa mulher te mata E não vai confundir Cerveja não é garata Cuidado camarada Que essa mulher te mata Só cerveja de lata Só cerveja de lata Cuidado camarada Que essa mulher te mata E não vai confundir Cerveja não é garata Cerveja sim Cerveja não é garata Que essa mulher te mata Ten coisa que pode chorar Porque essa mulher te mata A necessidade 650 Em uma Brian Que essa mulher te mata Só cerveja deütün De repente inclui E não vai confundir Que essa mulher Esa mulher te mata Que essa mulher te mata Que essa mulher te mata Obrigado.